Os homens armados seguem a pé. O reforço para a fuga chega em motos. Nesse momento, a correria e marcas no chão indicam que tiros são disparados em direção ao bando. Logo atrás, esta caminhonete sai da favela lotada. Traficantes amontoados numa fuga desesperada. E dão carona a outros que seguem correndo. Um deles deita no capô com um fuzil.